E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar como que você pode mudar, aprimorar pra mais mulheres quererem você, pra atrair mais mulheres. Você é aquele tipo de cara que tá faltando mulher, você às vezes sabe o que fazer, sabe conversar, tá trabalhando a sua timidez, mas... Ué, não tem mulher, mulher não me quer, mulher não aparece, acaba ficando com outro cara, nada a ver, e eu fico sem nada. Vou te falar, nesse vídeo, se você prestar atenção até o final, cara, tem umas mentalidades que eu mudei e deu certo pra mim, e não é mais que a minha obrigação compartilhar com você. Primeiro passo é tenha orgulho de quem você é. Tenha orgulho de você, cara, não se ache inferior, não se ache menos que qualquer amigo seu ou que qualquer mulher, não ache que você não é capaz, ai, mas eu não sei fazer nada de bom, eu sou tímido, eu não sou engraçado, cara, você tem alguma coisa de bom sim, mas você não demonstra porque você acha que tá bom, você tá na zona de conforto, você não quer mudar, você, ah, eu não preciso chegar na mulher porque eu tô bem assim, você tá confortável. Então, vamos tentar ter orgulho da gente, assim como eu, no passado, eu era o cara que eu não me achava bom, eu achava que eu era um lixo, um fracassado, mas eu parei pra pensar, falei, por que só comigo acontece isso? Porque eu não tô tendo a atitude de mudar, eu não tô tendo a atitude de sair da minha zona de conforto. A partir do momento que eu saí, eu tive orgulho de mim. A mulher que ficar comigo vai ter sorte, a mulher que ficar com você vai ter sorte. Que tal essa mentalidade? Só de você pensar assim, já vai abrir muitas portas aí pra você, beleza? O segundo passo é fazer a mulher rir. Agora que você já tem orgulho de você, seguir o primeiro passo, tá na hora de fazer uma mulher dar risada. Quando você conhecer uma mulher, mostre que você é um homem divertido, mostre que você não reclama da vida, não fica só falando mal de todo mundo, você é pessimista, ah, nada vai dar certo, ah, eu sou um lixo, eu sou um bosta. Não, mostre que você é ao contrário, você é otimista. A mulher estando perto de você, ela vai se sentir bem. A mulher já trabalha, estuda o dia inteiro, ela não quer mais reclamação, ela quer sair do trabalho, do estresse e ficar com alguém animado, alegre. Poxa, o Cauê quando sai do trabalho, ele me faz rir, a gente sai, ele é divertido. Então, é isso que você tem que ser pra mulher, uma opção divertida e não um cara chato. Então, segundo ponto, faça uma mulher dar risada, ela vai se interessar por você. O terceiro passo muito importante que eu falo no livro Receita da Atração, conteúdo incrível, é crie oportunidades. Esse é um passo mais importante. Se você não se mexer, nada vai acontecer. Se você não criar oportunidades, ninguém, a mulher não vai cair no céu, cair no seu colo. Então, oportunidades, como que cria? Você vai na padaria buscar um pão pra sua mãe, sei lá, pra você, comprar carne no açougue e vai no mercado? É uma oportunidade. Você só do fato de sair da sua casa pra ir num lugar, tem oportunidades no lugar. Tem mulher passando, tem alguma conhecida, alguma menina bonita. Oportunidades você cria. Você vai numa sorveteria, uma menina olhou pra você, mas você baixou a cabeça, não teve coragem de encarar. Você perdeu a oportunidade. Abraçar a oportunidade é você ter coragem de fazer aquilo que você quer. Você quer ir conversar com a menina. Eu sei que você quer, é isso que você quer. Mas a sua timidez não deixa você chegar pra conversar. Você perde oportunidades. Então, eu quero que você comece a criar oportunidades a partir de agora. Você que é meu soldado fiel, eu quero te ver bem. Eu quero te ver aproveitando as oportunidades. Então, comece conversando com as pessoas. Se orgulhe de quem você é. Fazendo as pessoas rirem. Mais pessoas vão gostar de você e você vai encontrar uma mulher que realmente goste de você. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais dicas avançadas, mais dicas estratégicas, de forma inteligente, tá tudo escrito no meu livro Receita da Atração, que eu convido você a ler. Se você quiser, clica no primeiro link da descrição e já garanta esse livro. Vai direto pro seu e-mail, tá, pessoal? É um livro digital. Então, se você quiser esse livro, tá ajudando pessoas do mundo todo. Então, eu tô bem orgulhoso de ter escrito pra você também. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com seu amigo. E o vídeo de amanhã também tá bem legal. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Tamo junto.